Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula. Hoje a gente vai trabalhar um produto bastante específico, um produto bancário. Nós vamos falar do Vendor e do Compror Finance, ou seja, um produto específico para o financiamento das vendas de uma empresa e, claro, um outro produto específico para o financiamento de suas compras. Vendas, qual é o nome do produto? Vendor. Compras, Compror, finance de financiamento. Ou seja, é um assunto fácil, um assunto tranquilo, que com certeza nós vamos abordar todos os assuntos importantes para a sua prova. Vamos para o conceito, Vendor Finance. Vendor Finance significa dizer o seguinte, a empresa está financiando as suas vendas. Então, a empresa, qual que é a ideia? A empresa vai vender a prazo para o cliente, essa empresa é conveniada com o banco, está certo? Vendeu a prazo, o banco vai antecipar esse recebível, vai antecipar essas vendas, pagar essas vendas à vista para a empresa, claro, mediante o desconto de juros, relação de desconto de juros, e o cliente vai pagar a prazo para o banco. Pronto, essa aí é a ideia. Professor, por que a empresa faz isso? A empresa é com grande volume, quer fazer um reforço de caixa, quer fazer uma operação financeira. É uma operação de financiamento, então, Vendor é um produto de financiamento, está certo? Intermediada por um banco, mediante convênio, em que uma empresa vende seus produtos a prazo e recebe à vista. Palavra-chave do Vendor Finance. A empresa vende a prazo para o seu cliente e recebe à vista. Professor, o que é de diferente nessa operação? Olha só, vem comigo aqui. A operação é formalizada mediante contrato, convênio, firmado com a empresa vendedora, onde consta que o banco financiará o comprador. Então, olha só, gente, então, embora o comprador está sendo financiado, mas o contrato é com o vendedor. Olha que coisa interessante, não é? Então, isso aqui é característica, o único produto bancário que nós temos com essa característica, o examinador pode cobrar isso de você. O cliente daquela empresa efetuará o pagamento da compra à vista para a empresa vendedora. Logo, embora a linha de crédito seja destinada à empresa vendedora, que opera o convênio, quem é financiado é o cliente da empresa e não ela própria. Olha que coisa interessante. Então, no Vendor, você vai financiar a empresa que vai vender, mas diretamente quem está sendo financiado é quem quer? O seu comprador, o cliente que está comprando da loja. Essa é a característica base desse produto bancário. Detalhe importante é que somente a empresa conveniada precisa ser cliente da instituição financeira. Os compradores não necessitam deste requisito. Por quê, professor? Porque o banco, a instituição financeira, vai financiar quem? A indústria, o vendedor, não é? Por isso que o Vendor finance. O público-alvo desta linha de crédito são as distribuidoras, atacadistas e fabricantes. Então, nós temos aí o público-alvo, distribuidores, atacadistas e fabricantes. A vantagem para a empresa vendedora é que recebe à vista reforçando o seu caixa e podendo operar com preços mais competitivos. Vem comigo aqui, gente. Distribuidores, distribuidoras e atacadistas. Olha, professor, distribuidores e atacadistas. O que acontece? Eu sou uma distribuidora. Olha só para você entender, juízo de valor. Eu sou uma distribuidora, sou uma atacadista. Então, o Vendor é atacado. Então, eu faço grandes compras. Normalmente, para eu fazer umas grandes compras, eu preciso pagar à vista. É um dinheiro que eu tenho que disponibilizar. Você ganha na compra, não é na venda. E vai estar lá o atacadista. Se você compra à vista, você tem que vender teoricamente à vista. Mas o mercado, ela está recessiva. O mercado, o público não tem o dinheiro. Então, o atacadista tem que o quê? Que buscar alternativas para financiar as suas vendas. Ele vai financiar as suas vendas. E aí, um dos produtos importantes é o Vendor Finanças. Então, olha aí, vocês entendendo com plenitude todo o conceito. Vem comigo aqui. Vamos fazer um exercício agora. Caixa Censas Gran Rio 2010, cargo de escriturário. Inclusive, eu falo para vocês que essa banca Censas Gran Rio adora Vendor e Compror Finanças. A operação bancária de Vendor Finanças é a prática que financiamento de vendas com base no princípio da... Então, é o seguinte. Olha o comando da questão. A operação bancária de Vendor Finanças. Então, Vendor Finanças é objeto dos nossos estudos. Ou seja, pensa em uma empresa distribuidora atacadista. Ela vai financiar as suas vendas. Vai vender a prazo para o cliente. E, claro, que ela vai vender a prazo. O banco vai pagar à vista. Vai financiar o cliente. Para que é isso? Quer ter um reforço de caixa. Ok, vamos lá. A, obtenção de receitas que viabiliza vantagens para um cliente em uma transação comercial. Gente, vantagens para um cliente, não. Embora, indiretamente, está financiando o cliente, mas não é o cliente, é o vendedor. B, troca ou negociação de títulos de curto prazo por recebíveis de longo prazo, sem custos para ambas as partes. Está errado isso aqui. Não tem nada a ver desconto de títulos. Aqui está aparecendo mais uma securitização de dívidas. Então, está errado esse cara aqui. Não tem nada a ver com isso aqui. C, concentração do risco de crédito que fica por conta da empresa compradora. Gente, não é da empresa compradora. O risco de crédito aqui fica por conta da empresa vendedora. Está errado. D, sessão de crédito que permite uma empresa vender seu produto a prazo e receber à vista o pagamento do banco. Exatamente isso. É claro, nessa operação do vendedor finance, então a empresa vai vender a prazo, o cliente vai pagar a prazo, só que vai pagar o quê? Para o banco e o banco vai antecipar o valor dessa operação para a empresa. Então, gabarito, letra D. Vamos aqui para a letra E. Retenção de crédito lastreado por títulos públicos vinculados a transações comerciais, garantindo ao vendedor recebimento total de sua duplicata. Então, está errado isso aqui, não tem nada a ver esse cara aqui. O cara viajou, retenção do crédito, retenção do crédito lastreado, ou seja, esse crédito tem uma garantia por títulos públicos vinculados às transações comerciais. Tem nada a ver com o vendedor finance. É o gabarito, letra D. Uma questão aparentemente fácil, mas se o aluno não tem o conhecimento, com certeza ele não acerta uma questão como essa. Letra D, de dado. Ótimo. Agora, é o compor finance. Aqui é um pouco diferente. O mecanismo é o mesmo. Vendor vai financiar o quê? As vendas da empresa, da indústria, do atacadista. E agora aqui, pessoal, ao contrário. Vai financiar o quê? As compras. Vai financiar as compras. Como assim vai financiar as compras, professor? Eu sou uma empresa atacadista, então eu preciso fazer, eu tenho que ter as melhores opções de compra. E, claro, as melhores opções de compra é o pagamento à vista, que você consegue uma negociação melhor, uma maior margem de barganha no preço, não é isso? Não, o preço, na qualidade, na quantidade dos produtos. Então, a minha empresa, estou fazendo uma grande negociação com um fornecedor. Com um fornecedor. O que acontece? O que acontece? O fornecedor só recebe à vista. E o preço, o desconto que ele está dando compensa pagar à vista. Então, eu vou lá, eu compro à vista. Só que eu não tenho capital para essa minha compra. Para a minha compra, não tenho. Então, eu vou ao banco e faço uma comprova. Vou comprar, fazer as minhas compras. Consequentemente, o que a empresa, o que a indústria, o atacadista faz? Vai no banco, faz a operação, paga à vista o seu fornecedor e paga prazo para o banco. Então, essa é a ideia do Compor Finance. Compensa? Compensa. Porque, às vezes, tem estabelecimentos que, quando a empresa, a negociação é à vista, concede 10% de desconto. Olha que coisa interessante. Até 10% de desconto. Ele faz uma operação dessa aqui. Para o banco, é seguro, porque sabe que a empresa está comprando o produto e ela vai vender. Então, vai girar o dinheiro, vai se capitalizar, vai entrar o produto na empresa. Então, é uma operação bastante interessante para o banco também. Vai lá, faz um papagaiozinho, vou colocar assim, entre aspas, de 2%, 3% e o cara tem aí 10%. Ou seja, grande operação financeira para a empresa. É bastante semelhante ao Vendor, com a diferença que o convênio é firmado com a empresa compradora. Por isso que é Compror. Compror, compradora. Vendor, vendedora. É uma operação de financiamento intermediada por uma instituição financeira mediante convênio em que uma empresa compra os produtos que necessita à vista, sendo financiado pela instituição financeira. Bacana. No caso do Compror, somente a empresa conveniada à compradora precisa ser cliente da instituição financeira. Os vendedores não necessitam deste requisito. O público-alvo desta linha de crédito são empresas compradoras de matérias-primas e bens. Então, para vocês, o Compror, a finança. Vamos lá. Treino agora, exercício. BB, Cenas Gran Rio, 2012. Atualmente, os bancos possuem diversos tipos de produtos para financiar relações comerciais, desde as realizadas por microempresas até as realizadas por grandes empresas. Ok. Até aqui, é o quê? É um texto ilustrativo, que pouco contribui com o entendimento do comando da questão. Qual o nome da operação realizada quando pequenas indústrias... Pequenas indústrias vendem para grandes lojas comerciais e estas procuram os bancos para dilatar o prazo de pagamento mediante a retenção de juros. E aí, professor, questão maravilhosa, uma questão que ajuda os alunos a entender, porque tem que montar um esqueminha. Vem comigo aqui, vamos de novo. Qual é o nome da operação realizada quando pequenas indústrias vendem para as grandes lojas comerciais? e estas... Nós temos aqui, lojas comerciais e estas procuram os bancos. Então, vamos fazer um esqueminha aqui, deixa eu arrumar aqui certinho. Professor... Capaz, olha, eu vou contar para vocês. O que aconteceu aqui? Beni, não corta esse vídeo não, viu, cara? Deixa esse negócio aí. Acontece o seguinte, eu tenho... Eu sempre gravo, todo dia de manhã. Esse aqui é um hábito que eu tenho... É um hábito que eu tenho já há alguns anos. Eu gravo todos os dias de manhã na minha casa, né? E o meu apagador estava sujo, estava bastante sujo. E aí, minha filhinha pegou, né? E lavou. No que lavou, descolou. Mas vamos embora, faz parte, né? Então, estas lojas são as lojas comerciais. O que acontece aqui? Estas lojas comerciais, você tem aqui, olha, indústrias, né? As indústrias, né? Aí, ele fala que as indústrias venderam para as lojas comerciais. E as lojas comerciais foram financiar. Então, as lojas comerciais estão fazendo o que em relação? Estão o quê? Comprando. Aí. Está comprando, não é isso? Procuramos os bancos para dilatar o prazo de pagamento mediante a retenção dos juros, né? Ou seja, a indústria vai receber à vista e ele vai financiar. Qual que é o nome dessa negociação? É o Compror. Compror. Compror a finança. Está aí, né? Olha, estas o quê? As lojas comerciais, compra das pequenas indústrias, né? Esta aqui está vendendo para lá e ele faz a operação aí desse fluxo de caixa. Então, qual que é o nome? Capital do giro? Não. Não é capital do giro. Capital do giro é o quê? Capital do giro é empréstimo, tá certo? Não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é um financiamento. Para financiar, olha, para financiar, ok? Contrato de mútuo? Não. Crédito rotativo? Não. Crédito rotativo é o quê? Tipo um cheque especial, né? Compor? Sim. Vendor? Não, né? Vendor seria se fosse a indústria que procurasse o banco, né? Está certo? A indústria que está vendendo, não é? Então, gabarito letra D de dado. Uma questão aí bastante tranquila, tá? Uma questão aí que o aluno aí que estudou na LAC com certeza acertou. Gabarito correto, letra D de dado. Caixa CESP 2010, cargo de escriturário, né? As operações de hot money, e vendor finance, né? E créditos rotativos constituem instrumentos típicos de atuação dos bancos comerciais no mercado monetário, né? Vem comigo aqui, ó. Ó, hot money, vendor finance, crédito rotativo, são o quê? São produtos bancários. Ok, está certo. Agora, esses produtos bancários estão no mercado monetário? Professor, qual que é o mercado monetário? O mercado monetário é aquele que coloca dinheiro, que aumenta a quantidade de dinheiro em circulação. Quem atua no mercado monetário é um banco, só que não são os bancos comerciais. Quem atua no mercado monetário é o banco central. Professor, o tom está errado? Está errada a questão. Vamos corrigir a questão? Sim. No mercado de quê? De crédito, não é isso? Crédito, produtos bancários, né? Gabarito está errado, porque não é o mercado monetário. Ótimo, né? Pronto, terminamos aí uma aula de 15 minutos, uma aula curta, uma aula importante, né? Três exercícios aí nós treinamos, né? Com certeza, se você seguir essa tocada, aula a aula, eu faço questão, gente, de cada assunto do edital, uma aula específica, porque isso o aluno vai fixando, tá? Às vezes, numa aula, você aborda quatro, cinco assuntos, né? Passa um tempo, você já esquece, lembra um, dois. Agora, aula por aula é a mascadinha, é um degrauzinho que você tem para a sua aprovação. Isso é o quê? É uma atitude. Atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. Exatamente, isso aí é atitude, né? Atitude que faz, que dá uma grande diferença, né? Love you, né? Olha aí, ó. O cara colocou na mão a tatuagem, né? Bacana, pessoal. Forte abraço, até a próxima, se quiser. Fui, tchau.